A Câmara Municipal de São Poc, a Senhora Vice-Presidente da Câmara Municipal de São Poc, a Senhora Presidente da Junta de Previsões da Bahia, a Senhora Provisora da Santa Casa da Territória de São Poc, a Senhora Coronadora do Programa Social do Pico, a Senhora Presidente da Casa do Pouco da Bahia, restantes membros dos órgãos sociais da instituição, restantes convidados presentes. Aproveito esta oportunidade para saudar a qualidade representante do Vice-Presidente do Governo Regional e todos os presentes e dar os parabéns à Casa do Pouco da Bahia pela celebração do 50º aniversário desta instituição. Para mim é uma enorme honra estar presente e marcar presença na celebração do cinquentenário desta instituição. Sim, 50 anos, são muitos anos e esta instituição é importante o papel e o papel de grande relevância na previsia, assumem esse papel na previsia, mas também no Conselho de São Poc e até um bocadinho mais além e diria que na própria Ilha. Eu gostaria de dizer que as Casas do Pouco são associações a quem é reconhecido o estatuto de pessoa coletiva de utilidade pública, que tem o objetivo de promover acima de tudo o desenvolvimento e o bem-estar das comunidades. Cabe-lhes em particular desenvolver atividades de caráter social e cultural proporcionando o apoio que em cada caso se justifique por forma a contribuir para a resolução dos problemas das respeitivas fregueses. Ora bem, tenho que olhar quase a altura, não é? A Casa do Pouco da Praia tem um papel determinante na comunidade de Sérgio. É uma instituição que demonstra a força e a importância do valor da solidariedade social. Em nome do Sr. Vice-Presidente, quero deixar uma palavra de reconhecimento pela capacidade de atuação e de trabalho da direção e muito, e muito, e muito e feio nos colaboradores. Estão de parabéns desta Casa do Pouco com os desafios diários com que se deparam. Estão de parabéns. E reforço e reitero que estão de parabéns. São exemplos de dedicação àqueles que mais precisam. E portanto, por isto e por tudo isto que acabei de dizer, tenho de dar o meu reconhecimento e o meu agradecimento pessoal à Casa do Pouco, à sua Presidenta, toda a direção e aos seus colaboradores. Termino renovando uma total abertura da Vice-Presidência do Governo Regional para uma cooperação estreita com todas as instituições sociais, para que todos, todos nós aqui presentes e todos os que não estão aqui, tenhamos um serviço de maior qualidade possível. A todos, muito obrigada e bem-vindo a todos.